Então, boa noite a todos. Sejam oficialmente bem-vindos, agora que estamos gravando, né? Essa é a nossa sexta aula, sexto módulo do curso de Fundamentos em Cybersegurança da Cisco, ou Cybersecurity Essentials, no original. Depois desse, nós temos apenas mais dois módulos para encerrar o curso, tá? Lembrando a todos que esse curso tem como base o curso na NetAcademy, tá? Então, todas as informações, todos os detalhes, todos os vídeos para todas as aulas, vídeos extra com a resolução das atividades práticas e o link para as provas estão todos postados lá no mural do NetAcademy, tá? Então, vocês, quando se cadastraram, criaram o usuário e senha, basta vocês entrarem em netacad.com, logar com o usuário e senha de vocês, entrar no curso e ver todo esse material, tá? Eu falo isso especialmente porque a gente ainda tem aí uns 40, 50% das pessoas do curso ainda não fez a primeira prova, tá? Então, é importante ressaltar que esse curso, ele é um curso certificado pela Cisco, mas os cursos certificados pela Cisco, especialmente as do NetAcad, eles só tem, só emitem o certificado se você passar em todas as avaliações, em todas as provas, tá? Então, lá na primeira aula eu mostrei como que acessa a prova, entrem lá, separem um tempinho, estudem e façam a prova. Você tem mais de uma chance de fazer a prova caso você não atinja os 70 pontos na primeira vez, então, se alguém ficar abaixo disso, pode ficar à vontade para refazer, se tiver alguma dúvida, pode me procurar, eu postei no mural do NetAcad, no mural do NetAcad, eu postei, inclusive, o link para o grupo do WhatsApp que nós criamos para esse curso. Então, se você não estiver lá, dá uma procuradinha lá no mural do NetAcad, que tem essas informações que podem ajudar vocês, tá? Até agora, umas 20% a 30% das pessoas do curso já fez as provas até a quinta, que seria o equivalente a estar em dia com o nosso curso, e eu tenho algumas pessoas que já fizeram todas as provas, incluindo a prova final, estudaram de maneira autodidata, leram o conteúdo e fizeram até a prova final, então, já temos também aí uns 5% do curso que chegou até o fim dessa... Não, não dá 5%, não, uns 2%, são 4 ou 5 pessoas que já fizeram até a prova final, tá? O conteúdo de hoje é o conceito dos 5 noves, tá? Qual é a ideia, pessoal? Nós vimos que quando a gente fala em cibersegurança, a gente fala em vários conceitos que têm a ver com segurança, e não somente a segurança cibernética. Por quê? Porque nós precisamos de uma forma de garantir que tudo esteja seguro para que eu possa ter a certeza de que os meus dados estão seguros, de que o meu servidor está seguro. Não adianta eu ter um baita de um firewall na minha empresa, precisa ter uma segurança de ter redundância, ter todos os sistemas configurados perfeitamente e colocar o meu hack do servidor do lado da recepção, onde as pessoas têm acesso o dia inteiro, passa a gente na frente e atrás o dia inteiro, tá? Segurança física, por exemplo, é um conceito importantíssimo quando a gente fala em cibersegurança, tá? E é por isso que nós vamos estudar também o conceito dos 5 noves, que é um conceito que fala especificamente da disponibilidade dentro desses temas, dentro dos serviços, dentro dos servidores em geral, tá? Qual é a ideia? O que nós vamos estudar? Primeiro, o que é alta disponibilidade? Para mim saber como que eu vou alcançar essa alta disponibilidade. Medidas para melhorar a disponibilidade, o que eu posso fazer para ter uma disponibilidade melhor? Resposta a incidentes, o que eu faço quando der um problema? Como que eu ponho meu serviço de volta no ar? Como que eu volto a atender os meus clientes? E a recuperação de desastres, tá? Deu uma baita de um problema aí, queimou um servidor, ou derrubaram um balde d'água em cima do meu hack, e aí? Como é que eu recupero desses desastres? Como é um planejamento da recuperação de desastres? Então, basicamente, os quatro tópicos deste capítulo. Beleza? Então, começamos com a alta disponibilidade, pessoal. O que são os 5 noves? Basicamente, 5 noves é a porcentagem da disponibilidade do meu serviço que eu tenho no meu data center, rodando no meu servidor, rodando no meu data center. 5 noves é o equivalente a ter 99,999% de disponibilidade de serviço no ar. Ah, professor, o meu servidor está funcionando, mas eu tive que reiniciar o meu sistema operacional porque o Windows Server pediu uma atualização. Isso conta como servidor fora do ar? Ué, teu serviço está funcionando? Não, meu serviço não está funcionando. Então, o serviço está fora do ar. Então, 5 noves significa que os sistemas e serviços estão disponíveis 99,999% do tempo. Ou seja, significam que o tempo de inatividade planejado e não planejado, olha a importância aqui, planejado e não planejado, é menor do que, uau, 5 minutos fora do ar no ano. Isso aqui também é o que é usado para fazer a classificação por níveis de data center. Para você poder dizer que o teu data center é um data center tier 1 ou nível 1, você precisa atender esses 99,999% do tempo no ar. O que é bem legal e dá uma baita de uma serviceira e é bem difícil de conseguir no Brasil. Por que é bem difícil de conseguir no Brasil? Porque nós temos sérios problemas de infraestrutura de tudo no Brasil. Eu costumo dizer que se alguém mijar num poste lá em Ineópolis, nós ficamos sem luz aqui em União da Vitória. Isso é algo gravíssimo. Eu faço comparação, a gente teve há alguns anos atrás, alguns de vocês devem lembrar, onde um furacão tropical atingiu Nova York. E lá é um lugar onde tem data centers das maiores empresas no mundo. E esse furacão fez com que ondas invadissem a cidade. E, enfim, tinha lugares que tinha meio metro, um metro de água no chão, na rua. E isso levou a terem que desligar a energia elétrica e tudo mais. E aí, em alguns desses lugares, tinham data centers muito importantes, de empresas muito grandes. E isso levou sete dias, dez dias, até voltar à normalidade. E teve data centers desses que não saíram do ar durante esses dez dias. Sem luz, sem acesso ao prédio, a não ser por barco, por exemplo. E o data center funcionando. Então, olha a diferença entre a garantia que nós precisamos quando nós contratamos um serviço de qualidade e a garantia que nós temos quando nós contratamos um serviço de qualquer jeito. Para vocês terem uma ideia, algumas das empresas desses data centers lá em Nova York, elas, acabou a energia delas, elas saíram fora do ar depois de, não lembro exatamente quantos dias, três ou cinco dias, porque os geradores de energia elétrica, a diesel deles, ficavam no subsolo. Questões de segurança, por questões de organização, ficavam no subsolo. E o subsolo inundou. Então, quando o subsolo inundou, eles não conseguiram mais colocar diesel na bomba e chegou um ponto onde ele desligou. Então, os que não tinham os geradores no subsolo conseguiram se manter por todo esse período e teve quedas minúsculas de tempo, a maioria deles conseguindo atender aos cinco minutos de downtime. E para ajudar a alta disponibilidade, refere-se a um sistema ou componente continuamente operacional. O site tem que estar no ar, o banco de dados tem que estar rodando, o aplicativo tem que estar respondendo, por um determinado período. Para ajudar a garantir a disponibilidade, nós precisamos eliminar os pontos únicos de falha, design para confiabilidade e detectar falhas na medida que ocorrem. Então, o que são pontos únicos de falha? Eu tenho um aparelho que é... Tudo depende daquele aparelho. É meu ponto único. Eu estou rodando o sistema operacional do servidor em um HD. Ponto. Deu pau naquele HD. O que acontece? O seu servidor fica fora do ar. Então, qual é a solução? Não posso rodar em um HD? Pode, mas talvez você tenha que ter dois servidores espelhados rodando o seu sistema para garantir que se um falhar, o outro assuma. Ou você pode rodar o sistema operacional em um esquema RAID, que vai garantir que se um HD queimar, o outro assume. Então, são várias formas de eliminar pontos únicos. Pontos únicos, a relação é isso. É alguma coisa que, se ela for falhar, não tem nada que socorra, não tem nada que assuma o serviço. Design para confiabilidade tem a ver com o planejamento. Você tem que planejar as coisas para elas serem confiáveis. Você tem que planejar as coisas para que, se acontecer algum problema, você consiga ficar no ar. Você tem que planejar as coisas para que, se der um furacão tropical, pegar uma onda e inundar o centro da cidade bem na frente do teu prédio e desligarem a luz, você consiga se manter no ar. Exemplos extremos, é óbvio. Mas a ideia é que nós temos que pensar na disponibilidade, não como, agora o meu sistema está disponível porque eu fiz uma mudança no meu sistema operacional. Você tem que pensar desde a tua energia elétrica, como é que você vai fazer. Aqui na região, no Brasil em geral, nós não temos como contratar dois provedores de energia elétrica. Nos Estados Unidos você pode, você pode ter um cabo chegando de uma empresa e outro cabo chegando da outra. Se uma cair, você tem a outra segurando. No Brasil, a gente não tem isso, então nós precisamos de um esquema de geradores, nós precisamos de no-breaks para aguentar a queda até que o gerador entre no ar. Nós precisamos ter redundância de links de dados, dois, três, quatro serviços de internet funcionando para que se um provedor meu cair e o outro assuma. Então é algo que eu preciso. Hardware, equipamentos de rede, eu preciso pensar no projeto desde o começo pensando na confiabilidade. e eu preciso de formas para detectar as falhas à medida que ocorrem. E não depois que alguém me ligar e dizer viu, a página está fora do ar, aconteceu alguma coisa? Eu preciso ser avisado. Eu preciso ter gatilhos, eu preciso ter dispositivos que vão lá e me mandem mensagem, me liguem, façam o que acontecer. Ou disparem uma sirene no prédio, sei lá, alguma coisa que me avise que um erro ocorreu. E apenas para vocês terem a comparação do quanto cada um desses noves custa, de dois noves de disponibilidade, 99%, nós podemos ter 87 horas fora do ar no ano. 87 horas. São três dias e pouco fora do ar. Para os quatro noves, aqui não tem o três, tá? Então, o três vai estar entre esses dois aqui. Mas para as quatro noves, 99,99, nós podemos ter 53 minutos fora do ar. Os cinco noves, nós temos cinco minutos fora do ar. Parem para pensar no serviço de vocês, nos servidores de vocês, nos sistemas que vocês rodam. Se vocês precisarem chutar, sem fazer um levantamento exato, o terceiro nove aqui vai dar mais ou menos umas 20 horas, acredito eu. Tem que fazer a conta direitinha, mas acho que é 21 horas. Se vocês precisarem chutar, quanto vocês acham que o sistema de vocês fica fora do ar? Em qual desses níveis você acha que ficaria? Nos cinco, no quatro, no três, nove, nos dois, nove? Abaixo disso? E às vezes, puxa, o meu sistema é bem confiável, mas eu tenho um problema. O meu HD dá muito problema. Nossa, o meu HD dá muito problema. Eu reinstalo, formato, troco o HD e sempre dá problema. Pô, troca esse esquema do HD. Troca a tecnologia do teu HD. Põe um hide ali, põe um storage. Se é só aquilo que te dá problema, e muitas vezes é isso que acontece. Ah, minha placa de rede não aguenta. Eu mudo, troco, compro nova, compra de marca melhor e não aguenta. Troca a tecnologia, resolve o problema, não fica remediando, resolve. Para que a gente, se não conseguir chegar nos cinco, nove, nós consigamos, talvez, chegar nos quatro ou nos três, nove. Que é uma questão bem interessante. E aí, você agrega valor ao teu serviço. Aí, você agrega valor ao que você vende. Aí, você agrega valor ao que você disponibiliza na tua empresa. Então, isso é de extrema importância. Aonde que eu preciso de cinco, nove? Quem que se importa com isso? Embora o custo de sustentar a alta disponibilidade possa ser muito alta para alguns setores. Então, isso aqui, todo mundo sabe, pessoal. Se é disponibilidade alta, vamos pagar. Não é um servidorzinho de 10, 20, 30, 50 mil reais. Não é um geradorzinho de cinco, 10, 15 mil reais. Não é um no-breakzinho de 500 pila que vai sustentar, que vai te dar uma disponibilidade alta no teu data center. Não é. É um planejamento que tem para tudo. Mas aí, tem alguns setores que necessitam. Que ficar fora do ar para eles é algo extremamente prejudicial. Setor financeiro. Poxa, já pensou se num dia cai o sistema da bolsa e fica duas horas fora do ar numa tarde bem movimentada? Cara, vai ter gente que vai falir. Vai ter muita gente em desespero. Vai ter gente que vai se matar. Vai ser um caos. Se ficar um dia inteiro sem o pessoal conseguir negociar as suas ações, negociar os seus papéis. O setor financeiro, ele precisa investir e pagar esse custo. Então, isso é extremamente importante. Setor financeiro. Para negociação contínua, eles não podem parar. Conformidade e confiança do cliente. As instalações de serviços de saúde necessitam de alta disponibilidade para fornecer cuidados ininterruptos aos pacientes. A maioria dos equipamentos de saúde hoje, se não aqui nos hospitais do União da Vitória, que é onde eu estou dando esse curso, mas na maioria dos hospitais do mundo, a gente tem a maioria dos aparelhos conectados e funcionando de forma interligada. Nós não temos mais um raio-x que é autônomo, independente e não se comunica com nada. Nós não temos mais um ultrassom, nós não temos mais nada. Tudo é interconectado. E aí, pelo menos o médico precisa ter acesso a essas informações para passar os registros, para passar o remédio, para passar o que for, para que possam dar cuidados ininterruptos aos clientes. Segurança pública inclui órgãos que fornecem seguranças e serviços a uma comunidade, Estado ou nação. Então, para segurança pública, eu tenho câmeras no centro da cidade, mas elas não têm nenhum tipo de segurança de que se cair a luz, elas ficam no ar. Ah, vocês já assistiram filme que isso acontece, pessoal. Não precisa nem explicar muito. Corta a luz, cai o sistema de segurança. Nossa, que baita sistema de segurança. Segurança do quê? Não é verdade? Então, segurança pública e segurança privada precisam de formas de garantir a disponibilidade. Se não os cinco nobes, quatro nobes. Para garantir que não é qualquer quedinha de luz que vai permitir que as pessoas entrem nos meus prédios ou no que for e roubem, destruam, façam o que quiser e saem um púnis. Setor de varejo depende de cadeias de abastecimento eficientes e entrega de produtos aos clientes. Imagina, imagina, aqui a Pormade, que vende portas de madeira para o Brasil inteiro e para fora do Brasil, está com um vendedor lá em São Paulo, no meio de um prédio, fazendo orçamento e lançando no sistema deles, no celular, as portas. E, de repente, o sistema resolve cair e ficar quatro horas fora do ar. E aí, eu estou com um vendedor lá em São Paulo, visitando um cliente, que provavelmente teve que marcar a hora, agendar com o engenheiro ou com alguém que vai tomar essas decisões, lançando no sistema e, de repente, o sistema cai. E aí, o cara vai pegar no papel e vai lançar no papel? O caminhão dificulta. E para a entrega, menos crítico, mas também crítico. Chegou o caminhão para entregar no cliente. O caminhão precisa fazer o lançamento da entrega. Ele precisa pegar a assinatura da pessoa. Hoje, muitas coisas são pegas direto à assinatura no celular. O entregador tira foto de quem está recebendo. E aí, fechou? E se o sistema estiver fora do ar? Fica esperando, mas é o caminhoneiro esperando lá em São Paulo, lá no Rio de Janeiro, lá em Curitiba, longe de casa, se ele não puder entregar. E aí, olha o custo que vai ter. Entendem? Então, o setor de varejo também depende e a interrupção desses serviços pode ser devastadora, especialmente durante períodos de alta demanda, como os feriados comemorativos. Imagina o sistema da Nestlé caindo fora do ar durante o dia inteiro no pico de venda de Páscoa. É um problema competitivo para eles. Então, quatro exemplos de ambientes que precisam do 5-9. Varejo, segurança pública, serviço de saúde e setor financeiro. Tem outros que se beneficiam desses 5-9 ou que podem utilizar também? Tem, tem vários outros. Consegue dar vários exemplos disso. Mas esses são alguns onde isso é mais crítico. E aí nós temos as ameaças à disponibilidade. Existem muitos tipos diferentes de ameaça à alta disponibilidade. Não é só ligar o aparelho e pronto, estou disponível, estou no ar. Elas podem variar da falha de um aplicativo de emissão crítica a uma tempestade forte. Pode ser um problema no software. Pode ser que você está rodando o Windows Server e o Windows Server tem um esquema de atualização que até hoje é meio chatinho. Que às vezes ele decide que precisa reiniciar e não reinicia sozinho, mas fica até importunando. Ou pode ser que está tendo uma tempestade forte. Furacão, tornado, o que for. As ameaças também podem incluir eventos catastróficos, como um ataque terrorista, bombardeio de edifícios, incêndio no edifício. Por isso que a gente costuma dizer, servidor de backup não fica no mesmo prédio. Porque se cair um meteoro, se pegar um incêndio, assim o que for, você tem os backups guardadinhos um do lado do outro, não vai te adiantar nada. Não vai adiantar. Nós temos um exemplo aqui na cidade de uma empresa onde pegou fogo. E os backups ficavam em HDs externos que ficavam em cima do servidor. Ótimo. Os dados estão 100% seguros. A não ser que não estejam mais. E aí pegou fogo, queimou e deu um baita no problemão. Aí eles perderam um tanto de backup, tiveram que voltar um backup mais antigo. São vários problemas. Então nós precisamos pensar. Ah, mas Davidson, quando que vai cair um meteoro? Quando que vai ter um bombardeio de edifício? Quando que vai ter um incêndio no edifício? Nunca. Nunca. Mas pode ser que tenha. Pode ser que ocorra. Pode ser que aconteça alguma coisa. E a gente precisa não ser paranoico para não ter que fazer um sistema, investir 10 milhões de reais para colocar meu sistema de alta disponibilidade com cinco noves no ar e não sei o que, não sei o que. Não, não é isso. Não é paranoia. Mas às vezes são decisões pequenas. Tua rede atende dois, três prédios distantes? Atendem. O que que te custa colocar um servidorzinho de backup embaixo da escada lá no terceiro prédio? Com um no-break menor? É. Só isso te resolveria um baita de um problemão. Então aí nós temos que começar a pensar de maneira inteligente nas soluções que eu quero implementar para que a gente possa aproveitar dessas soluções e ter uma disponibilidade maior. e projetar um sistema de alta disponibilidade. Eu tenho que pensar nos detalhes. A alta disponibilidade incorpora três principais princípios para alcançar a meta de acesso ininterruptos de dados e serviços. Eliminação dos pontos únicos de falha. Ah, eu tenho um switch principal, que é o switch core da minha empresa, o switch núcleo, o switch principal. E dali sai toda a conexão para toda a minha empresa. Ótimo, e se ele queimar? Ah, eu tenho um na gaveta. Mesmo uma marca, mesmo modelo, com a configuração igualzinha. É o tempo de eu desligar o cabo de um e ligar o cabo no outro. Um minuto está no ar. Opa! Então, beleza. Então você já pensou em uma solução. Não é a ideal, não é a redundância. Mas eu tenho, pelo menos, uma cópia, um backup do meu hardware que eu possa substituir. Resiliência de sistema, do sistema. Então o meu sistema precisa ser resiliente. Eu não posso que o meu sistema caia a cada dois, três dias e eu achar isso normal. Alguma coisa está errada. Eu preciso entrar em contato com o desenvolvedor do meu sistema e falar, meu, eu preciso que você venha aqui e resolva o problema. Eu comprei o servidor, coloquei todo um esquema de segurança, coloquei segurança na porta, coloquei redundância em energia elétrica e mesmo assim teu sistema está caindo. Vem aqui, analisa e me diz o que é para a gente tentar solucionar. E a tolerância a falhas. Falhou, queimou a fonte do meu servidor. Beleza, meu servidor tem outro. Ele funciona com uma fonte queimada. Ótimo. Ele tolera essa falha. Queimou o HD do meu servidor. Ótimo. Não tem problema. Eu tenho quatro HDs funcionando em um arranjo, onde se um ou dois queimar, não tem problema nenhum. Ótimo. Resolveu. Eu tolero as falhas. E as falhas podem ser toleradas a níveis absurdos. Eu posso ter um servidor funcionando do lado, tendo o sistema funcionando como escravo e se acontecer alguma coisa no meu servidor principal, ele pode inclusive estar rodando duas, três, cinco, dez máquinas virtuais inteiras ali dentro. Caiu fora do ar, o outro assume no momento. Existem ferramentas para isso muito boas. Existem ferramentas... Eu vi há um tempo atrás... Eu sempre gostei muito de virtualização, de máquinas virtuais, e vi esse mercado crescer. E eu lembro da primeira notícia que eu vi da Red Hat, dizendo que eles conseguiram fazer o que eles chamam de live migration. fazer uma máquina virtual, sair de um servidor, ir para outro servidor físico, e assumir o controle nesse outro servidor físico, sem dar perda de serviço. Sem perder um ping, sem ficar um segundo fora do ar. E na época isso foi extremamente importante, foi muito legal. E a partir daí os estudos cresceram muito nessa área. Você consegue ter a mesma máquina virtual rodando em duas, três, cinco, dez máquinas, e se uma delas cair, a outra assume. E se a outra cair, a outra assume de maneira transparente. Então, esses níveis de tolerância dependem do quanto você quer gastar. Do quanto isso é necessário para o teu ramo de serviço. Mas as soluções existem. As soluções existem. Vocês não viram a notícia? Acho que foi no passado, de que a Microsoft tinha um data center em um container, onde ele podia alugar para alguma empresa. Pô, meu data center inteiro está em risco. Eu preciso tirar as informações ali de maneira rápida. Vou comprar dez servidores, fazer a conexão, configurar. Não, eu alugo um container com um data center inteiro ali dentro e ponho esse data center novo para funcionar. Ponto. É uma solução. Então, as soluções existem. Nós precisamos, um, conhecê-las, estudá-las, saber implementá-las, e saber o quanto o meu negócio precisa disso. E aí nós temos medidas para melhorar a disponibilidade, que inclusive eu já andei falando um pouquinho no anterior. Uma delas é o gerenciamento de ativos. E aqui muito pouca gente dá a ênfase necessária para isso. A empresa precisa saber quais são os ativos de hardware e de software ela tem, a fim de saber onde que são os pontos falhos. Pô, eu tenho três servidores. Qual que é a marca? Ah, um é HP, o outro eu acho que é IBM. Foi, a terceira? Não, a terceira eu nem lembro. Não dá. Não dá. Porque se falhar alguma coisa no servidor desses, eu preciso saber, sem precisar ir lá, tirar ele do rack, fazer todo, desparafusar, pôr na minha mesa, abrir ali para descobrir qual é o código da memória que eu preciso comprar outro, qual é o código do HD que eu preciso comprar outro. Não, eu preciso ter isso documentado para que eu possa proteger ele. O gerenciamento de ativos inclui um inventário completo de hardware e software. Eu preciso ter um inventário, eu preciso saber. Isso significa que a empresa precisa saber de todos os componentes que podem estar sujeitos a risco de segurança. Ah, o servidor 2 é um IBM? É, ele tem 8 HDs? Tem. Os 8 HDs são parte number X. Ponto. Preciso comprar mais um para trocar ou para deixar de reserva? Beleza, olha no documento e acabou. Cada sistema de hardware, cada sistema operacional, cada dispositivo de rede de hardware, cada sistema operacional do dispositivo de rede, ah, o meu switch é um Cisco não sei o quê, ele roda o sistema operacional iOS e tal, ponto. Por quê? Porque eu preciso atualizar este vez em quando. Há um tempo atrás, teve um problema com as antenas da Ubiquiti, e eu vi que vários provedores tiveram problema ao redor do mundo, e a nossa região aqui tem muitos provedores com antenas da Ubiquiti, e saiu um... tipo um malware, que ele infectava as antenas que estavam na versão, digamos assim, o sistema operacional dela na versão, o firmware dela, o sistema operacional dela, na versão há menos de seis meses atrás de atualizado. e eu vi muita empresa que ficou fora do ar por causa disso. E aí a pessoa perde o acesso ao sistema operacional da antena. Isso quer dizer para provedores, muitas vezes, ter que subir na antena, tirar a antena lá de cima, para formatar, reiniciar ela, resetar ela, reformatar e levar lá em cima. Olha o custo de subir, olha tudo o que é envolvido. Cada aplicativo crítico, eu preciso saber quais são as versões, que sistemas eu uso para cada coisa. Todos os firmers, todos os runtime environments de linguagens, ou o que tem a ver com o que roda, que tem informações rodando, e as bibliotecas individuais, que eu possa ter atualizações ou problemas individuais, que eu procure, possa procurar atualização ou procurar atualização na internet. E muitas das empresas podem escolher soluções automatizadas para isso. A própria Cisco tem sistemas de gerenciamento, não 100% centralizadas, mas que conseguem gerar alguns relatórios de equipamentos intermediários de rede para você. E aí você consegue fazer esse levantamento de informações de uma maneira não tão ruim quanto mandar alguém ir switch por switch fazendo a configuração ou verificando a versão, por exemplo. Classificação dos ativos. Então, eu preciso classificar tudo isso com base em características comuns. A empresa deve aplicar um sistema de classificação de ativos para documentos, registro de dados, arquivos de dados e discos. E a padronização. E isso é algo que a gente tem muita dificuldade em fazer. Eu conversava essa semana ainda com um colega meu, e, cara, a gente tem muita dificuldade de ter um padrão no Brasil. E as empresas têm essa dificuldade tremenda. Ah, não, eu tenho três switches da Cisco, eu tenho dois da HP, eu tenho um servidor IBM, um servidor HP, e o terceiro é um Xing Ling que eu comprei lá, que eu nem lembro a marca. Então, nós temos essa dificuldade. Isso dificulta para mim. Dificulta tanto na hora de gerenciar, porque a interface de gerenciamento, os comandos que eu uso são outros. Num para mim configurar a VLAN, eu faço de uma forma, no outro é diferente. Dificulta para mim. E dificulta para mim ter reservas técnicas disso. Pô, eu tenho seis marcas de switch diferentes na minha empresa. Eu quero ter reserva dos meus switches. Puta, eu preciso de seis switches reservas, um de cada marca? Dificulta também. Identificação de ameaças. Existem o US Search, o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, patrocina um dicionário de CVE, é, dicionário de vulnerabilidades e exposições comuns. São vulnerabilidades comuns que ocorrem com mais frequência. Esse CVE contém um número de identificadores padrão com uma breve descrição e referências para avisos e relatórios de vulnerabilidade relacionados. Eu uso antenas da Ubiquiti. Beleza. Que tal eu ir lá, nesse dicionário da CVE, e verificar o que tem da Ubiquiti? O que tem de falhas? O que tem de problemas que eu preciso atualizar com urgência? Seria ótimo. Eu uso um sistema operacional Windows Server, eu uso um Ubuntu Server, eu uso um FreeBSD, eu uso... Beleza. Entra lá e verifica. E isso também me facilita se tudo isso for padronizado. Ah, eu uso o mesmo sistema operacional em todas as minhas máquinas. Ótimo. Facilita na hora de eu procurar defeitos. É muito diferente quando eu uso 18 sistemas operacionais diferentes. Tenho que correr atrás de muito mais informações. E eu tenho análise de risco. É o processo de analisar os perigos representados pelos eventos naturais e causados por seres humanos aos ativos de uma empresa. Então, o usuário realiza a identificação de ativos para ajudar a determinar quais serão protegidos, no caso, por exemplo, de um seguro que eu vou fazer. Qual é o meu aparelho de rede que mais dá problema? Qual é o que mais pode dar problema? Qual é que é o mais crítico se der problema? Hoje a gente tem em todas as paredes de todas as empresas grandes aquela análise de risco lá do setor de segurança do trabalho, eu não lembro exatamente o nome, mas onde tem dizendo, olha, aqui tem degraus. Se a pessoa se tropeçar, cai. Ali tem um elevador. A pessoa, se não tomar cuidado, pode... Se tentar entrar no elevador que não tiver na área, pode cair. Aqui tem um lugar que fica... Uma máquina que fica quente. Se ela não encostar direito, se ela encostar sem cuidado, ela vai se queimar. Então, por que a gente faz essa análise de risco das empresas em geral, das coisas em geral, e não faz de toda essa questão que envolve a cibersegurança? Não faço dos meus servidores. Não faço dos meus equipamentos de rede. Eu preciso também. Quantas vezes caiu a internet de algum setor da empresa onde vocês trabalham e você foi ver e era um switchzinho que foi desligado porque alguém tropeçou no cabo ou a pessoa desligou o disjuntor errado porque não tem marcaçãozinha do lado. A etiquetinha que você colou com fita crepe escrito não desligar foi soltando, soltando e soltou uma hora. Eu preciso fazer essa análise. Eu preciso saber. Eu preciso resolver os problemas e não ir remediando eles. E a mitigação. Reduzir a severidade da perda ou a probabilidade de uma perda ocorrer. Deu problema? Beleza. Eu preciso perder menos. Ou eu preciso não perder nada. Muitos controles técnicos mitigam os riscos incluindo sistemas de autenticação, permissão de arquivos e firewalls. Muitas coisas. A própria guardar a senha criptografada no banco de dados é um sistema de mitigação. Por quê? Porque se vazar o banco de dados vazou. A pessoa abre e ele não tem acesso às minhas senhas. Elas estão criptografadas. Então olha a importância disso. Isso às vezes é o que salva você de receber um processo tremendo no fim das contas ou não. Então isso é muito importante que a gente aprenda a solucionar esses problemas. E aí nós temos a defesa em profundidade. Ela não fornece um escudo cibernético. Não é... Ah não, eu faço uma defesa em profundidade e não vai ocorrer problema nenhum nunca. Mas ela ajuda a empresa a minimizar os riscos mantendo-se um passo à frente dos criminosos virtuais. Para garantir que as informações e os dados permaneçam disponíveis a empresa deve criar diferentes camadas de proteção. Ela deve fazer uma sobreposição das suas proteções. Ah, eu tenho no meu... No meu... Na minha entrada de internet na minha empresa eu tenho um firewall para fazer o bloqueio de conexões externas desnecessárias. Aí atrás desse firewall eu tenho outro firewall onde eu faço um bloqueio de dados conhecidos de malwares e tudo mais. E depois eu tenho o servidor que vai fazer a redistribuição da internet para os meus equipamentos. Ótimo, eu sobrepus as minhas proteções. Eu consigo que elas se multipliquem ou se somem. E aí eu tenho uma disponibilidade muito maior. Uma abordagem em camadas fornece a proteção mais abrangente. Também chamada às vezes de em sobreposição ou sobreposta. Se criminosos virtuais penetrarem uma camada eles ainda precisarão lidar com várias outras cada uma mais complicada que a anterior. A disposição das camadas em camadas é a criação de uma barreira de várias defesas que juntas ordenam-se para prevenir ataques. E aí eu não tenho uma pequena... Um firewall protegendo a minha empresa. Eu tenho um conjunto de informações. Eu tenho um firewall de hardware, eu tenho um firewall de software, eu tenho sistemas bem configurados, eu tenho servidores com várias camadas de proteção. E aí quando eu somo tudo isso eu tenho uma dificuldade maior de invasão. Limitar acesso aos dados e informações reduz a possibilidade de uma ameaça. Uma empresa deve restringir o acesso de modo que os usuários somente tenham o nível de acesso necessário para fazer o seu trabalho. Ah, por que o João tem acesso ao cadastro de clientes se o João não cadastra clientes e não precisa disso? Não deveria. Então nós precisamos que cada usuário tenha acesso somente ao que é necessário para fazer o trabalho. Permissões mínimas, sempre. Diversidade. Se refere a mudar os controles e procedimentos em diferentes camadas. Eu tenho oito firewalls na minha empresa, mas os oito estão configurados igualzinho, até a senha mesmo. Não dá nada. Então eu preciso que cada camada tenha as suas características próprias, as suas proteções próprias, para que elas consigam somar esforços na hora de proteger os seus ativos. Quebrar uma camada de segurança não compromete dessa forma todo o sistema. Empresa pode usar diferentes algoritmos de criptografia ou sistemas de autenticação para proteger os dados em diferentes estados. Ocultar informações também pode proteger dados e informações. Uma empresa não deve revelar informações que os criminosos virtuais poderiam usar para descobrir qual a versão do sistema operacional. Poxa, eu vejo página de erro, página de internet famosa, onde coloca rodando NGINX versão tal. Pô, para quê? O que eu vou dizer para o cara que eu estou usando o servidor X na versão Y? Aí o cara vai lá, normalmente isso ainda é desatualizado. Aí o cara vai lá em um banco de dados de vulnerabilidade, que é feito para ajudar você, e o hacker vai lá e procura NGINX versão tal, tal, tal. E ali ele já tem o manual de como invadir a tua empresa. Não conta, não espalha, não põe essas informações. Não sai falando que os teus servidores são todos altos, os teus equipamentos de rede são todos HP ou são todos Cisco. Não sai. Você não precisa, quem não precisa dessa informação não deve ter ela. E a complexidade não garante necessariamente a segurança. Não é porque é complexo que é seguro. Se o processo ou a tecnologia for muito complexo, o resultado pode ser configurações mal feitas. Não adianta eu comprar o maior firewall de hardware do mundo, investir 300 mil reais nele, e não mudar nenhuma configuração, porque é complexo demais configurar ele. Deixo tudo na configuração padrão. Mas é baguado o servidor de um firewall de hardware. Ótimo. Mas talvez se você investisse menos em um firewall mais acessível, você conseguiria fazer configurações personalizadas que só se adequem mais e melhor às necessidades da tua empresa. Então isso é legal a gente pensar também. A simplicidade pode sim muito melhorar a disponibilidade. Ter só o que eu preciso rodando, e não toda uma quantidade de informações. A gente vê muitos casos, muitos casos, é muito recorrente. Você vê o caso de invasões terem surgido por serviços rodando no servidor, que a empresa não usa. Ah, estava rodando o Telnet, mas o cara não usa. Mas estava rodando o Telnet. Porra, que ótimo. Então por que está rodando? Ainda mais sabendo que o Telnet é um sistema de acesso remoto pífio, muito mal feito, e que nos dá uma garantia muito fraca de segurança. Então não faz, não usa, cuida. Mantenha a simplicidade. Mantém só o essencial rodando. Tanto só o essencial rodando, quanto somente o essencial na lista de privilégio das pessoas. Melhor. Se a pessoa não precisa de acesso ao teu servidor, não dá. Se a pessoa não precisa de acesso ao teu servidor de arquivo, só usa o e-mail, não dá. Não dá. Deixe só as opções que ela precisa. E aí o ponto de falha único tem muito a ver com a redundância. Ele deve ser identificado e abordado. O ponto de falha único é o que nos traz aquele velho ditado que uma corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. O meu servidor é muito bom. Tem um servidor de fontes redundantes, memória redundante, dois processadores. Beleza, e o armazenamento? Não, eu tenho um HD de 500 gigas. Muito legal, muito rápido. Mas é um HD só? É um HD só. Bom, teu ponto de falha é o HD. É ele que vai dar pau. E quando ele parar, não tem nada redundante. Não tem nada assumindo essa posição. Então você precisa identificar esses pontos únicos de falha. O que não tem segurança, o que não tem garantia, para que você aborde isso e resolva. Pode ser uma parte específica do hardware, um processo. Ah, o meu usuário X é o que toda semana ele baixa vírus no computador dele. Beleza, resolve. Treina o cara. Ou treina o cara e manda ele embora. Se é ele que está colocando a tua rede inteira em risco, treina ele e manda ele embora. Resolve o problema do ponto de falha único. E até mesmo em utilitário pessoal. Ah, é o celular do cara que está no problema. Pô, beleza. Bloqueia ele de acessar a tua rede sem fio. Pontos únicos de falha são links fracos na cadeia que podem provocar interrupção das operações da empresa por um aparelho único que falhou. Geralmente a solução para um único ponto de falha é modificar a operação crítica de modo que não confie num único elemento. Meu servidor tem tudo redundante? Coloca a cadeia redundante. Põe eles para trabalhar em conjunto. Pronto, resolveu. Eliminou o problema. As empresas também podem criar componentes redundantes na operação crítica com o objetivo de assumir o processo caso algum desses pontos fale. Ah, eu tenho um funcionário que é só ele que faz o pagamento. Beleza. E se ele pegar testado? E se ele pegar Covid? O que acontece? A empresa não paga mais? 15 dias sem pagar? Não dá. Põe um outro, treina. Põe os dois para trabalhar de maneira redundante. Então, é um exemplo, mas a gente tem um paralelo bem bacana para o mundo da tecnologia. E aí nós temos a redundância N mais 1, que é a garantia da disponibilidade do sistema no caso de falha de um componente. Então, se eu preciso de N componentes, eu preciso ter pelo menos de um componente de backup. Se eu tenho 10 switches na minha rede para fazer a minha rede rodar, eu preciso ter 10 mais 1. Eu preciso ter um na gaveta. Pronto para assumir. Configuração básica rodando que eu ponha no... Pronto. Resolveu o problema. Por exemplo, um carro tem 4 pneus, mas ninguém compra carro só com 4 pneus. A gente só compra carro com 5. Por quê? Porque eu preciso ter o mais 1. Simples. Na rede precisa ser a mesma coisa. E aí nós temos a redundância do armazenamento, que é algo que eu gosto muito de trabalhar, que são as matrizes RAID, Matriz Redundante de Discos Independentes. É uma tecnologia muito legal que combina vários discos rígidos físicos em uma única unidade lógica para oferecer redundância de dados e melhorar desempenho. Eu tenho dois HDs no meu servidor. Eu posso fazer os dois trabalharem como um só. Seja espelhando, e aí eu tenho uma redundância, se um queimar, o outro assume, ou seja somando as suas capacidades. Pronto. Tenho redundância num caso, no outro eu tenho um desempenho melhor. Depende do que eu preciso. O RAID obtém dados normalmente armazenados em um único disco e espalha entre várias unidades. Normalmente para o sistema isso é invisível. O cara não sabe que está usando o RAID. Isso quem faz é uma controladora de hardware ou software e guarda as informações distribuindo entre os discos da maneira que você configurar. Se qualquer disco único for perdido, o usuário poderá recuperar os dados de outros discos que também hospedam os dados. menos se você usar um RAID só de distribuição. Daí você não tem redundância. Então como nós estamos falando de redundância, o RAID zero para nós não conta. Que é o RAID onde eu pego dois, três, cinco, dez HDs e coloco eles para dividir as informações para ter o desempenho máximo. Aí eu não uso essa opção. O RAID também pode aumentar a velocidade da recuperação de dados. Isso é muito legal. Já vou explicar como. O uso de várias unidades agiliza a recuperação de dados solicitados, em vez de depender apenas de um disco para fazer o trabalho. Eu tenho os dados distribuídos em três, cinco, dez discos. Eu tenho os dados distribuídos nesses quatro discos aqui. Eu quero ler um giga de informação. O dado está distribuído em quatro HDs. Beleza, que tal eu ler 250 mega de cada HD? Eu não vou conseguir os dados quatro vezes mais rápido? Vou. Recupera os dados mais rápido. Leia essas informações mais rápido. Então o RAID nos traz vantagens de desempenho e de segurança. Uma solução RAID pode ser baseada em software, que é o sistema operacional que suporta isso. Ou em hardware. Você tem na tua placa-mãe a controladorzinha on-board, ou você tem uma controladora de RAID que faz essa configuração para você. E aí você configura ela do jeito que você quer. Por exemplo, os principais termos que a gente tem no RAID é a paridade, que faz a verificação de erros, a distribuição, que é onde você distribui os arquivos ou os pedaços de arquivos em vários HDs diferentes, e o espelhamento, onde você espere informações de um HD para outro. Por exemplo, se eu configurar na minha controladora um RAID zero, eu vou somar o armazenamento delas. Porque ela simplesmente soma. Se eu configurar um RAID 1, eu vou perder o armazenamento adicional. Então eu tenho dois HDs de 500 GB em um RAID 1, isso quer dizer que eu vou ter um HD só de 500 GB. O outro serve como espelho, como garantia, como recuperação. E eu tenho os RAIDs que trabalham por paridade. Os RAIDs que trabalham por paridade, eles usam fórmulas matemáticas para distribuir. Então imagina que eu tenho... Vamos desenhar um pouquinho melhor aqui. Imagina que eu tenho um RAID 5, por exemplo, que precisa de 4 HDs pelo menos. quando eu mando gravar uma informação, por exemplo, um arquivo de... Por exemplo, um arquivo de 1 GB. Ele vai agora gravar um pedaço em cada um e um pedaço de recuperação de erro em cada um. e por paridade ele verifica essa informação. E aí se acontecer alguma catástrofe, perdi esse HD aqui. Esse arquivo consegue ser recuperado de um dos... Esse pedaço que falta consegue ser recuperado de um dos HDs que está funcionando ali. Então você consegue ter um aumento de desempenho e um aumento de redundância, de segurança também, o que é bem legal. O RAID 3 tem uma paridade em 3 discos, o RAID 5 tem uma paridade em 3 discos, o RAID 6 tem uma paridade em 4 ou mais discos. Então no RAID 5 você pode queimar 1 HD, mas você precisa no mínimo 4. No RAID 6 você precisa, pode queimar 2 HDs, mas você precisa de pelo menos 5. Então são formas interessantes de você cuidar do armazenamento da tua empresa. E na rede a gente tem o Spanning Tree, Spanning Tree Protocol. É um protocolo de rede que oferece redundância. Então todo mundo que já trabalhou na rede na vida já ouviu não, tem que cuidar para não criar loops na minha rede, porque se eu criar um loop na minha rede, minha rede sai fora do ar. Sim, se você não tiver um Spanning Tree rodando. O Spanning Tree pega loops da rede, por exemplo, 1, 2, 3, isso aqui é um loop na minha rede. E ele automaticamente detecta, criou um loop, criamos um loop, criamos um loop, vou desligar esse cabo aqui, vou usar somente os outros dois, enquanto tudo isso estiver funcionando. Se acontecer alguma coisa e esse outro aqui, esse cabo parar de funcionar, esse cabo volta a assumir. Então ele resolve o teu problema. Então são tecnologias que nos permitem fazer essa redundância também nas redes. Gateway padrão, redundância de Gateway padrão é algo bem legal. O que acontece? Normalmente, tudo na tua rede se comunica com o Gateway. Tudo na tua rede se comunica com o Gateway. Toda comunicação que vai para a internet sai pelo Gateway da tua rede. Quebrou meu Gateway, o que acontece? Deu pau na rede, ficou fora do ar. Então eu também tenho tecnologias que me permitem fazer redundância do primeiro passo na minha rede. Eu posso ter roteadores físicos de espera e usar um roteador virtual para encaminhar para o roteador físico. E aí, se um dos meus roteadores, dos meus gateways, por algum motivo, acontecer de falhar, o meu roteador virtual vai entender. Falhou, beleza, vamos usar a segunda rota. E acabou. Resolveu o problema. Outra tecnologia que a gente usa para isso. Opções de redundância de roteador. São algumas tecnologias. HSRP, Standby Router Protocol, oferece alta disponibilidade ao fornecer uma redundância de roteamento do primeiro salto. Normalmente, o primeiro salto da minha rede é o meu gateway padrão. Então, primeiro, redundância do roteador de primeiro salto. VRRP, Protocolo de Redundância de Roteador, executa o protocolo em conjunto com um ou mais roteadores conectados em uma LAN. Na configuração, ele elege algum para ser o principal, o mestre, e o outro, ou os outros, ficam como backup. Se o principal falhar, ele encaminha esse desenho aqui. Ele encaminha a solicitação para outro. E é algo bem interessante. GLBP é basicamente o mesmo caso do anterior, desse aqui, do VRRP, mas enquanto eu tenho os dois gateways funcionando, ele faz um balanceamento de carga. Ele redistribui uma solicitação para o 92021, uma solicitação para o 92022. E aí eu consigo ter essa redundância aliada a um aumento de desempenho também na minha rede. Então, essas siglas sempre me confundem bastante. Então, cuidem com isso. GLBP, você precisa lembrar do P, balance, balanceamento. O GLBP faz o balanceamento da carga enquanto eu tenho dois ou mais protocolos, dois ou mais roteadores funcionando. Peço para esperar um pouquinho a aula que eu estou terminando já de cima. O VRRP não faz o balanceamento. Enquanto os dois estão funcionando, o GLBP só usa um. outro fica em stand-by, fica paradinho. Então, são possibilidades diferentes. É óbvio que hoje você utilizaria sempre o GLBP que não deixa algum parado. Ele põe os dois para funcionar. Sendo que os dois também vão, se um deles falhar, o outro vai assumir 100%. Mas no começo nós não tínhamos essa opção do GLBP. Isso surgiu depois. E aí nós temos redundância do local. A empresa pode precisar considerar redundância do local dependendo das suas necessidades. Três formas de redundância do local. Síncrono. Sincroniza dois locais em tempo real. Eu tenho dois data centers funcionando sincronizados. Um caiu, o outro assumo. Ponto. Ou uma replicação assíncrona. Então, eu tenho dois data centers funcionando. Mas eu sincronizo eles toda meia-noite, que é o horário que eu menos utilizo. Então, essa replicação é assíncrona. Eles não se sincronizam ao mesmo tempo. Ou a replicação em um momento específico. Vou atualizar o meu servidor. Antes de atualizar, eu replico ele para garantir que você der algum pau ou outro e assume. Vou fazer alguma coisa importante. Vou alugar um data center em container da Microsoft e vou deixar aqui do ladinho para que eu faça essa replicação quando eu precisar. Então, são formas diferentes de fazer as coisas funcionarem. E aí, a resiliência do sistema. O quanto o sistema aguenta levar pancada, aguenta levar falhas sem cair. Queimou dois HDs, deu um raio, estourou tudo aqui, falhou todo o meu sistema de contenção para esse tipo de desastre. Queimou dois HDs, uma fonte e três memórias do meu servidor. Beleza. Ele está funcionando porque eu tenho memória redundante, fonte redundante e HD redundante. Ótimo. Bom, tá? Então, define métodos e configurações usadas para fazer um sistema tolerante à falha. Protocolos de rotamento ajudam a fornecer resiliência. Design resiliente é mais do que simplesmente adicionar redundância. Não é só fazer duplicado. É fundamental para compreender as necessidades corporativas da empresa para depois incorporar a redundância e criar uma resistência, resiliente. Eu preciso entender aonde a empresa precisa da resiliência. Eu preciso entender o que não pode sair do ar. E ali eu preciso investir dinheiro e tempo e tecnologia para fazer tudo, aguentar as pancadas do sistema funcionando. Resposta a incidentes. Então, resposta a incidentes define os procedimentos que uma empresa segue após ocorrer um incidente. Ela pode se preparar, ela deve se preparar, ela deve ter planejamentos para o que fazer caso ocorra um acidente. Ela precisa detectar esse acidente, fazer a análise do que ocorreu, fazer a contenção, erradicação e recuperação vazou dados da minha empresa. Ótimo. Vamos atrás para prender os caras, vamos fechar a brecha que eles usaram para entrar, vamos ver quais dados foram vazados para tentar fazer um controle de dano. Ótimo. E aí o acompanhamento pós-incidente. Para que no acompanhamento pós-incidente eu consiga ver quais foram os danos que ocorreram e como que eu vou manter tudo isso. Evitar processo, responder a processo, evitar maiores problemas, coisas assim. Existem muitas tecnologias que são usadas para implementar uma resposta a incidente. Network Admission Control, acesso a uma rede para usuários autorizados com sistema de conformidade. A gente já viu em outra aula. Preciso de senha, preciso bater o ponto, o cartão ponto, preciso... São informações que eu preciso. Detecção de invasão, sistemas automáticos que detectam invasão e reagem, ou pelo menos me ligam e me avisam. Olha, sistema invadido às 10 horas, 18 minutos pelo usuário, XXX. Ótimo, já sei. Sistema de prevenção de intrusões, de invasões. Operam em modo em linha, então eles ficam na linha esperando e coletando informações de tráfego e tentando descobrir algum tráfego suspeito. Consegue detectar e resolver imediatamente o problema de rede. Olha, esse tráfego é suspeito, corta ele. Acabou. Um firewall inteligente, por exemplo. NetFlow e IPFIX, tecnologia da Cisco, NetFlow, fornece estatística em pacotes que passam por meio de um switch em multicamadas ou de um roteador da Cisco. A força-tarefa da engenharia da internet, ETF, usou o NetFlow da Cisco versão 9 como base para a exportação de informações para o IPFIX. Então, o que acontece? A Cisco, várias coisas da Cisco, vocês vão ver que é assim. Elas criam um protocolo, desenvolvem, implementam, e aí elas cedem para que seja criado um protocolo padrão para que os outros utilizem. Porque aconteceu com o NetFlow e o IPFIX, que verifica os dados que passam em switches ou em roteadores, switches multicamada ou roteadores, para tentar detectar problemas e corrigir eles. Inteligência de ameaça avançada, uso da inteligência artificial, uso de análises heurísticas para coletar essas informações e apontar. Esse fluxo não deveria estar ocorrendo. Esse fluxo parece que é alguém invadindo. E aí derruba. Então isso é bem bacana. E aí nós temos a recuperação de desastres. Tipos de desastres naturais ou catástrofes causados por ser humano. Ah, e aqui, pessoal, entra também, desculpem, só voltando no incidente, entra também a contratação de seguros. Existem seguros para dados no mundo hoje. E aí você tem diversas formas de fazer seguros para dados que você consegue que você consegue tentar se garantir um pouco ou evitar prejuízos maiores caso você não tenha esse seguro. Você pode, por exemplo, o seguro normalmente a gente chama de mitigação de risco por transferência. Ocorreu alguma coisa e eu tenho seguro, eu transfiro a responsabilidade para quem me segurou, quem eu estou pagando o seguro daquele serviço. E aí, houve o vazamento, quem vai arcar com isso é a seguradora. Óbvio que a seguradora vai vir na tua empresa e fazer um relatório para te dizer, olha, para segurar esse teu banco de dados, fazer o seguro desse teu banco de dados vai custar tanto, da mesma forma que o seguro para um carro. Carro mais simples e seguro mais barato. Carro mais complexo e seguro mais alto. Seguro de dados e de cibersegurança também é assim. E aí, nós temos desastres naturais ou catástrofes causadas por seres humanos. O natural é simples, desastre, terremoto, deslizamento de terra, vulcão, tsunami, furacão, tornado, nevasca, raiva de anísio, vários. Doenças generalizadas, quarentenas, pandemias, com o detalhe que esse slide não é recente, não tinha covid ainda. ou nós temos as catástrofes causadas por seres humanos. Greve, passeata, greve por lentidão, vandalismo, bloqueio, protesto, sabotagem, terrorismo, guerra, derramamento perigoso de materiais, incêndios, falha na energia, falha na comunicação, escassez de combustível, precipitação radioativa. São várias as coisas que o meu sistema precisa levar em consideração se for crítico o seu funcionamento. É óbvio que eu não vou fazer segurança contra furacões e tornados aqui no sul do Brasil porque aqui nós não temos esse risco. Mas é algo que eu preciso estudar dependendo do que for necessário, do que eu for fazer, a minha empresa precisa ter conformidade com alguns disso, alguns dessas possibilidades de catástrofe. E aí nós temos a necessidade de continuidade dos negócios. Deu uma enchente, meu negócio precisa continuar. Deu uma pandemia, meu negócio precisa continuar. Não posso vender, tenho que entregar por delivery. Não posso vender na rua, não posso abrir meu negócio. Eu preciso tentar continuar de alguma forma. É um dos conceitos mais importantes na segurança computacional. Mesmo que a empresa faça o que possa para evitar desastre e perda de dados, é impossível prever todos os cenários. É importante que as empresas tenham planos implementados para garantir a continuidade dos negócios independente do que possa ocorrer. E aí nós temos várias considerações sobre isso. Eu preciso ter a documentação da configuração, canais de comunicação alternativos, fornecimento de energia independente, identificação de todas as dependências para aplicações e processos. Eu preciso gerar nota fiscal eletrônica, eu preciso comunicar com a Receita Federal. Ótimo, então eu preciso ter, essa é uma dependência que o meu sistema tem. Eu preciso dar um jeito de ter uma redundância nisso. Compreensão de como realizar essas tarefas de automatização manualmente. Como que eu vou resolver isso? Não tenho mais um switch que assuma sozinho. Queimou meu segundo switch, já era redundante e queimou os dois. Eu preciso ter um na gaveta que eu troque manualmente os cabos e resolvo o problema. E aí nós temos melhores práticas na continuidade dos negócios. Escrever uma política que forneça orientação para desenvolver o plano de continuidade do negócio e atribuir função para cada um para realizar as tarefas. Identificar os processos e sistemas importantes e priorizá-los com base na necessidade. Identificar vulnerabilidades, ameaças e calcular os riscos. Identificar e implementar controles e contramedidas para reduzir os riscos. Calculei o risco. Tem 10% de chance disso aqui dá problema. Beleza. E se der problema, vamos diminuir o risco? Vamos diminuir o impacto desse risco? Planeje métodos para recuperar rapidamente os sistemas críticos. Tenha um switch a mais na gaveta. Tenha um HD a mais na gaveta. Tenha um provedor de internet já no gancho esperando para ser contratado. Teste o plano. Teste o plano. Pô, o pessoal faz treinamento de brigadista em empresas aí. faz treinamento de incêndio uma, duas vezes por ano. Testa os hidrantes, testa tudo para que você pegar fogo e não tiver testado e não funcionar, não resolve. Mas nos dados, não faz. Eu preciso fazer isso. Arranca um HD fora para ver o que acontece. Só posso queimar dois HDs. Arranca três. Vamos ver o que acontece. Se queimar três, o que vai acontecer? Vai cair fora do ar. E como é que eu resolvo? Não sei. Daí eu vou descobrir. Mas aí é tarde. Então eu tenho um servidor a mais e testar isso. Vamos arrancar o seu HD fora. Vamos arrancar as duas fontes. Será que queima se eu arrancar as duas fontes redundantes? Será que corrompe os dados do HD? Não sei. Testa. Testa o plano. Tenha essa informação. E atualize o plano. Você precisa ter um plano atual. Não adianta você fazer o plano em 2005 e querer aplicar em 2021. Não é a mesma coisa. A tecnologia é outra. Os riscos são outros. Os problemas, os impactos são outros. E aí nós temos o resumo do capítulo. Então a gente começou com o conceito de 5-9, o padrão de alta disponibilidade que permite 5,26 minutos de tempo de inatividade no ano. 5 minutos por ano. É muito pouco. Esse capítulo discutiu várias das abordagens das empresas para garantir a disponibilidade desse sistema. O design desse sistema sólido inclui medidas de acomodação que fornecem redundância e resiliência para que a empresa possa se recuperar rapidamente e continuar a operação. Também discutimos como uma empresa responde a um incidente ao estabelecer procedimentos a serem seguidos depois do evento. Como que eu me recupero disso? E concluímos fazendo uma discussão da recuperação de desastres e do planejamento de continuidade do negócio. E aí nós encerramos esse capítulo. Alguém tem alguma dúvida sobre este ou algum dos anteriores que gostaria de perguntar? Eu li uma, eu li duas. Tudo certo? Então tá. Então estou encerrando as gravações, pessoal. Se alguém tiver alguma pergunta, estiver escrevendo aí eu já respondo também, não tem problema nenhum. Uma hora e sete de aula está numa boa média. Lembrem-se de...